Sejam bem-vindos ao nosso canal Defesa News. Mudanças ocorrem em todos os lugares. Queremos levar para você um formato mais simples, leve e objetivo. Participe, seus comentários são de extrema importância para a gente. E não esqueça de curtir e assinar o canal. E é claro, ative as notificações para receber as nossas novidades. E para você que busca informação do setor de defesa, segurança e tecnologia, acredite, estamos trabalhando para trazer conteúdos inéditos e de uma forma nunca vista. Pelo menos aqui no Brasil. E melhor, tudo com tecnologia nacional, valorizando as empresas e profissionais brasileiros. Olha, e eu não poderia e nem deveria parar por aqui. Pelo menos algumas informações eu tenho que passar para vocês. Vamos à nossa vinheta e eu já volto. No final do mês de novembro, precisamente no dia 27, será realizada na Academia Militar das Agulhas Negras a tradicional solenidade do aspirantado, onde 392 cadetes do quarto ano que compõe a turma Dona Rosa da Fonseca irão receber a espada oficial. Destes 392 cadetes, 369 são do segmento masculino. E pela primeira vez, 23 do segmento feminino. E recentemente, a Academia Militar das Agulhas Negras disponibilizou um vídeo das primeiras combatências formadas na instituição com seus relatos. Vamos conhecer um pouco mais destas cadetes. Eu acho que talvez duas pessoas tenham, no meu ponto de vista, tenham marcado a nossa formação. E em vários momentos ele chamava a gente como se fosse filha. Mesmo apesar desse impacto de sair de casa, ficar longe da família, sofri um pouco com isso, essa distância de casa. E o primeiro ano foi realmente difícil. É para todo mundo, é. Eu senti também. Tem os pequenos, a gente chama de faróis, né? Os pequenos faróis, né? São coisas que motivam a gente. Tinha 17, fazendo 18. Logo na chegada, eu até brinco com as meninas que a gente vê a academia muito sombria, muito cinza. Eu sempre recebi algumas mensagens, logo que eu passei no concurso, eu recebi algumas mensagens do pessoal que já era cadete. Aí eles falavam, ah, não desiste na adaptação, não desiste na adaptação. Então, a gente sentia e pensava, não, a gente tem que fazer ainda melhor agora, né? Sou cadete Mostavenco, do curso de material bélico. Tenho 22 anos, moro na cidade do Rio de Janeiro. Sou integrante da turma Dona Rosa da Fonseca. O vídeo completo tem 17 minutos. E você poderá acessar aqui em nosso canal. E o link do vídeo está disponível na descrição. E o grupo empresarial Autobankers Defense está trazendo para o mercado civil uma nova blindagem veicular. A blindagem tem como diferencial a adoção 100% da manta aramida, revestimento produzido em Kevlar, que oferece a mesma resistência balística do aço. E com uma vantagem, terá redução significativa do seu peso final. Deseja maiores informações? Não esqueça de acessar autobankers.com.br Está chegando o final do exercício meridiano realizado em Ibagé, no Rio Grande do Sul. O Ministério da Defesa concluiu o adestramento de tropa e a certeza do poder e da capacidade operacional e bélica de nossas forças de defesa. Vamos ver o vídeo disponibilizado pelo Comando Militar do Sul com a presença do Comandante do Exército, General Paulo Sérgio. Granada! O Comandante do Exército está presente aqui, praticamente com mais da metade do alto comando do Exército, prestigiando essa operação que encerra praticamente o ano do adestramento do Ministério da Defesa. Nós temos as operações conjuntas e aí o Ministério da Defesa assume essa questão. E essa operação é uma delas, talvez a maior dos últimos tempos. O emprego de meios terrestres, aéreos e navais muito grandes. E aqui em Saicã, nós tivemos aí uma série de ações com tropas especiais, tropas mecanizadas, radares, emprego de aeronaves, monitoramento de aeronaves. Então, uma sequência de ações que foram realizadas nos últimos dias, uma preparação nos últimos meses e que a gente está fechando um ano praticamente com essa grande operação Meridiano e Bajé. E assim, a Operação Meridiano e Bajé despede-se do campo de instrução Barão de São Borja aqui no município de Cacequi, no Rio Grande do Sul, consolidando-se como o maior exercício conjunto das Forças Armadas neste ano em todo o Brasil. E na tarde do dia 27 de outubro, a cidade de Nova Veneza, em Santa Catarina, foi palco da encenação histórica do primeiro tiro de artilharia da nossa Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Este evento foi realizado pelo 28º Grupo de Artilharia de Campanha. Parabéns aos idealizadores e ao 28º Grupo de Artilharia de Combate pelo reconhecimento e a homenagem aos heróis da FEB e à nossa própria história. Aproveitando o retorno, eu quero passar a nossa agenda de eventos. E as inscrições estão abertas para a 10ª edição do Fórum da Rede Nacional de Ensino e Pesquisas, que aborda assuntos políticos e estratégicos do setor de tecnologia da informação e comunicação. O evento acontecerá entre os dias 22 a 26 de novembro, totalmente digital, e as inscrições podem ser realizadas no site rnp.br. E um dos maiores eventos da Base Industrial de Defesa e Segurança do Brasil está próximo. A Mostra BID Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento. E nesta edição terá uma grande novidade. O evento contará com espaço exclusivo para ações B2B. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entre os dias 7 a 9 de dezembro e as inscrições podem ser realizadas no site mostrabidbrasil.com Vamos juntos pela valorização das empresas e profissionais brasileiros, sem esquecer das nossas forças de defesa e segurança. Curta, assine o canal e compartilhe. Até a próxima. Ah, espero vocês. E um dos maiores eventos da... um dos maiores... ah, é verdade, exatamente. O vídeo completo tem 17 minutos. E você quer... Acesse aqui, logo abaixo na descrição. Não, eu não posso falar assim.